Esses são um dos principais motivos que a maioria das pessoas param de trabalhar como afiliado. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar de 4 motivos do porquê as pessoas param de trabalhar como afiliado. São 4 motivos básicos que eu quero falar pra você e se você faz alguma delas, pare imediatamente. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e também se você já gostou desse tema, deixe seu like aí embaixo pra estar ajudando também a nossa comunidade. O primeiro motivo é que a pessoa não se compromete. A falta de comprometimento é uma das principais coisas que acontece das pessoas desistirem do mercado de afiliados. Quando elas começam com o negócio, ela pensa que é apenas fazer um cadastro, um registro ali na Hotmart, Monetize e Eduz. Porém, quando ela descobre que, na verdade, até dou risada, né? Porque, na verdade, é uma coisa assim, absurda a pessoa pensar que é apenas ela fazer um cadastro nas plataformas que ela vai acabar ganhando dinheiro. Na verdade, tem que trabalhar muito. Eu falo seriamente, tem que trabalhar muito mesmo como afiliado. Não quer dizer que vai cair dinheiro na sua conta do nada. Você tem que fazer estratégias, você tem que estudar. É uma coisa que eu falo bastante pras pessoas que estão começando, buscar conhecimento certo que vai ensinar de uma forma correta como trabalhar como afiliado e não ficar fazendo spam aí pelos grupos aí mas de uma forma correta que ensine a pessoa realmente a como construir a sua estrutura. E isso exige comprometimento. Se você é uma pessoa que está trabalhando com marketing de afiliados e acha que a falta de comprometimento é algo que você não vai precisar ter no seu negócio que você não vai precisar ter comprometimento com ela é uma coisa que você está pensando totalmente errado, tá? Então, se você é uma dessas pessoas, pare imediatamente de pensar nisso e comece a colocar mãos na obra aí e construir a sua estrutura online para que você possa adquirir tráfego e assim você consiga fazer suas primeiras vendas. Então, se você está cometendo esse erro, pare imediatamente. A segunda coisa que as pessoas cometem constantemente é não colocar em ação o que elas estão aprendendo. Essa é uma das principais também coisas que eu recebo no meu WhatsApp, no meu Instagram vários lugares eu recebo, no meu e-mail as pessoas elas pensam que da mesma forma que a primeira vez é fazer apenas o cadastro e não fazer mais nada além disso. Ela não coloca nada em ação. A ação, quando eu falo, é quando você vai estudar algo quando você vai construir uma estrutura quando você vai, sei lá, você vai fazer alguma coisa para que adquira tráfego para o seu negócio. Quando eu falo alguma coisa, alguma coisa certa, tá? Não é uma coisa de ficar fazendo spam por aí, não. O que você tem que fazer? É você pensar como você vai fazer para que as pessoas cliquem no seu link de afiliado. E, claro, com certeza, não fazendo spam. É dessa forma que você vai colocar em ação. Você tem que pensar em um plano, uma estratégia, para você colocar em ação no seu negócio. A partir do momento que você coloca em ação, você vai verificar que nem, não é exatamente que vai ser resultados financeiros de primeira, mas você vai verificar que as métricas, a taxa de clique em cima do seu link de afiliado vai aumentar. Por quê? Porque você está colocando em ação as suas estratégias como afiliado. Então, se você não está fazendo isso, então é melhor você parar imediatamente o que você está fazendo e você colocar em ação o que você está aprendendo como trabalhar como afiliado. A terceira coisa que os afiliados iniciantes desistem já é que eles não têm paciência em ter resultados com o marketing de afiliados. Eu não sei de onde eles tiram esse negócio de que o marketing digital é algo muito fácil, de você ganhar dinheiro praticamente sem fazer nada. É claro, existe um certo marketing que fala que você consegue construir uma estrutura no piloto automático, porém, não é a mesma coisa que você não fazer nada, tá? Então, pelo contrário, você tem que trabalhar, colocar em ação e aguardar com paciência ter resultados. Não é da noite por dia que você vai ter resultados com o marketing de afiliados. Não é fácil, porém, é simples. Vou falar para você. Não é fácil, porém, é simples. Eu vou explicar um pouquinho mais para você. Por que não é fácil? Porque quando você for aplicar as estratégias, você não sabe, você não tem conhecimento disso. Então, não é fácil você aplicar do nada. Então, você vai ter que buscar conhecimento e assim você aplicar. Porém, quando você estiver buscando conhecimento, você vai verificar que é simples. Não é algo assim que as pessoas pensam que é uma pílula mágica, uma fórmula mágica, uma estratégia que ninguém revela lá e tal, mas pelo contrário. É algo muito simples, porém, você tem que colocar em prática, em ação, para que você tenha resultados. Então, tenha paciência, coloque em prática o que você está aprendendo e assim você vai ter resultados como afiliado. Pode ser uma venda ou outra? Pode, mas não espere que você tenha milhares de vendas, milhares de reais em um dia. Pode ser que futuramente você tenha, porém, de início, você não vai ter esse resultado imediato. Então, para você buscar esse resultado, pode ser uma meta futura e assim você conseguir esse resultado futuramente, não sendo hoje apenas. Então, se você acha que os resultados vão vir da noite para o dia, pode esquecer isso. Então, tire isso da cabeça também, que você tem que colocar em prática tudo o que você está aprendendo e ter paciência em ter resultados. A quarta coisa que eu irei falar para você, e é uma das piores coisas que acontecem dentro do marketing de afiliados, é elas colocarem culpa nas outras pessoas. É isso mesmo. Existem muitas pessoas que não têm resultados com o marketing de afiliados e elas não querem assumir a própria culpa de que não colocou em prática o que elas estão aprendendo. Ou até mesmo não tiveram paciência em ter resultados com o marketing de afiliados. E para isso, a única alternativa, se é que é isso uma alternativa, coloca a culpa nos outros. Falar que isso não dá certo, o curso de X pessoas não dá certo. É claro, existem certos cursos que não ensinam nada, mas existem cursos que são sérios e que, mesmo assim, as pessoas fazendo esses cursos, elas não aprendem, elas não colocam em prática e depois colocam culpa no produtor, coloca culpa no afiliado que está ajudando ele, coloca a culpa no Deus imundo, só que não é culpa dele. E aí, será que isso está certo? Eu tenho certeza que não está certo, porque eu conheço algumas pessoas que fizeram o mesmo curso e elas tiveram resultados com o marketing digital. Então, eu não sei onde está o erro, na verdade. Na verdade, eu sei onde está o erro, na pessoa. Mas, na verdade, eu falo assim, onde ela consegue ver o erro nisso tudo, entendeu? Então, na verdade, a pessoa acaba colocando culpa em outras pessoas, não assumindo a própria culpa que ela não colocou em prática, o que ela está aprendendo. Então, se você é uma das pessoas que comprou algum curso e acha que o marketing digital, o marketing de afiliados, não dá certo, reveja os seus pensamentos, reveja o que você achou sobre o curso e comece a estudar e colocar em prática novamente. Porque eu tenho certeza que você vai ter muito resultado futuramente. É só você ter paciência, colocar em ação e parar de colocar culpa nos outros e colocar a mão na massa que eu tenho certeza que você vai ter resultados. Eu passei por isso, no começo foi muito difícil, não foi fácil, porém eu vi que é simples você ter resultados com marketing de afiliados. Então, espero que vocês tenham que pensar um pouco isso e saber que o marketing digital é um mercado gigantesco que está chegando aqui no Brasil e que você pode ter muitas oportunidades para ganhar muito dinheiro com isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, espero que você tenha acompanhado aí os vídeos que eu estou trazendo para vocês e algumas novidades também. Lembrando, se você é uma pessoa que está inscrito no canal, você sabe que eu vou sortear três consultorias grátis de uma hora para quem que está acompanhando aqui o meu canal. Eu estarei fazendo uma live surpresa quando eu completar 30 mil inscritos. Então, se você também está assistindo esse meu vídeo aí, o meu canal, e não é inscrito no canal, já se inscreva agora porque quando eu completar 30 mil inscritos, eu estarei entrando em uma live e estarei fazendo esse presente, esses três presentes, não é nem sorteio, eu estarei dando presente para as pessoas que estão na live. Então, se você estiver inscrito no meu canal, ticado o sininho cinza ao lado, você vai receber a notificação de que estou dando esse presente para as pessoas que estão online na live, tá ok? Então, já se inscreva no canal, tica o sininho cinza ao lado e se você já gostou também desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo também para estar ajudando a nossa comunidade. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.